Top 4 Produtos Indispensáveis Neste Inverno O primeiro é o Resfegripe. Ele combate os 5 sintomas da gripe, como coriza, congestão nasal, dor de cabeça, dores no corpo e febre. E ao comprar o Resfegripe, você concorre a um copo Stanley. Não perca essa chance e corra porque só vai até o dia 29 de julho. O segundo é um produtinho que está bastante em alta. O CarMed é um hidratante labial que auxilia no combate de ressecamento dos seus lábios e possui um gostinho maravilhoso. O terceiro é a pomada descongestionante da Max Rube. Um ótimo produto para quem está sofrendo com congestão nasal. Ela ajuda nas dores muscular e na tosse. E ainda tem vários tamanhos de frascos e uma versão baby. E para finalizar, o Milmune, que é um suplemento que fortalece a imunidade, melhorando a proteção contra vírus e bactérias. O Milmune tem na versão infantil em xarope e na versão adulto em comprimidos. Gostou da dica? Deixe o like e venha para a Max Pharma se cuidar. Gostou da dica? ita